Que bundão feroz, imagina, nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina, nós a sóis, lá em meus lençóis DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Que eu conheci uma novinha, cara é a mina estiga Presenciei ela no baile junto com a minha vizinha E foi questão de momento, nem precisei nem de tempo Já dei um salve e falei, vou mostrar o meu talento Mas que sorriso estigante, será se ela dança o funk? Esse gingado de mulher que me deixa excitante E o DJ solta o som, aí que vai ficar bom Ela impressiona o baile todo, a ouvir o dom, dom, dom Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina, nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina, nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis DJ Ruivo é o fenômeno Moteur dos modinhas Que eu conheci uma novinha, cara é a mina estiga Presenciei ela no baile junto com a minha vizinha E foi questão de momento, nem precisei nem de tempo Já dei um salve e falei, vou mostrar o meu talento Mas que sorriso estigante, será se ela dança o funk Esse gingado de moleque me deixa excitante